Eu crio conteúdo de quadrinhos voltado para qualquer tipo de público. Público que já lê, público que quer começar a ler. Então eu tento ser o mais inclusivo possível, principalmente para quem ainda não lê nada e quer começar. Como criadores de conteúdo, a gente tem um papel importante na formação de novos leitores, porque as gerações mudam, se renovam, e se a gente não ajudar pessoas a chegarem agora no hobby, esse hobby pode não se renovar, isso é perigoso. Por isso sempre me perguntam, principalmente no Instagram e em outras redes sociais, como é que começa a ler história tal, por onde eu começo a ler personagem tal. E a pergunta que chegou dessa vez, que me inspirou a fazer esse vídeo, foi One Piece. Como a pessoa começa a ler One Piece? E tu pode estranhar, pô, One Piece é um mangá. É só você começar a ler pelo número 1. De certa forma, isso é verdade. Mas é óbvio, mas ao mesmo tempo não é tão óbvio. A gente tá falando de um mangá com dezenas de edições, mais de 100, e que já foi publicado e republicado do Brasil algumas vezes. Hoje, em 2024, é possível ler One Piece no Brasil de duas formas. A editora Panini, que é a que publica One Piece no Brasil, publica duas versões de One Piece pra quem quiser ler. Há a edição considerada normal, que eu não tenho aqui em casa, mas é mais ou menos nesse formato aqui. Eu tô com um mangá aqui na mão, que é o Oshinoko. É um mangá com cerca de 200 páginas, mais ou menos. Nesse formatinho, um pouco mais fininho, One Piece sai exatamente igual, mais ou menos, bem próximo disso aqui. Com preço de capa atual de R$ 34,90 cada volume. E, em paralelo, ela também publica, a editora Panini, a chamada One Piece edição 3 em 1. Essa aqui eu tenho, que é essa edição que, olha só, ela é bem mais grossa. Como o nome diz, essa é uma edição que reúne 3 volumes daquele, que eu mostrei, equivalentes àquele, em um único volume. E aí ela custa R$ 84,90 cada edição, e tem cerca de 600 páginas, se você somar as 200 de cada volume que tem aqui dentro. Então, comparando, isso daqui seria uma edição normal de One Piece, igual sai no Japão, e essa daqui é a versão 3 em 1. Dá pra ver bastante a diferença de tamanho das duas, não é mesmo? E aí, cabe a você decidir. Por um lado, tem muita gente que não gosta de ter esse volume grande aqui, porque ele é difícil de ler, porque ele é muito grosso, é difícil de carregar na mochila, é pesado, e é realmente pesado. E aí pode querer comprar o mais fininho, que é mais fácil de ler, mais fácil de carregar por aí, mais fácil de botar na mochila. Eu acho que cabe até em alguns bolsos esse volume aqui. Só que aí tem um porém. O volume 3 em 1, ele é mais econômico. Se você comprar 3 volumes desse fininho, eles saem por cerca de 104 reais, os 3 juntos. Se você comprar o 3 em 1 grosso, sai por 84,90, tem aí um desconto dos 3 volumes juntos. Aí vai do seu gosto e da sua preferência. O One Piece hoje, no Japão, tem mais de 107, tem pelo menos 107 volumes iguais a esse aqui, e não tem previsão de acabar ainda. Dizem que está no arco final, o autor falou que já está se encaminhando para o final, mas pode ser que ele termine com 120 volumes, com 150 volumes, ninguém sabe ainda. Ainda vai demorar um bocado. Por outro lado, a edição 3 em 1, no momento que está no Japão, volume 107, ela equivale a cerca de 35 volumes dessa 3 em 1. E eu estou dizendo isso tudo porque o One Piece também é uma coleção que demanda bastante espaço em casa. Imagine você ter 100 dessas edições aqui na sua estante, você vai precisar de bastante espaço. Com 35 dessa daqui, você também vai precisar de algum espaço, mas talvez um pouco menos, porque são 3 volumes condensados em um único. Então, essas são as informações sobre a publicação de One Piece no Brasil, como começar a ler One Piece no Brasil. Com base nessas informações, cabe a você decidir como você quer começar e seguir a sua coleção. O que importa dizer, o que vale dizer, é que o One Piece é uma excelente história, e o mangá, com toda certeza, é a melhor forma de acompanhar essa história, porque não tem os chamados fillers, que são episódios que enchem linguiça e que não andam com a história. Então, o mangá é o melhor caminho para seguir com One Piece. Então, valeu! Esse vídeo ficou por aqui, espero que tenha sido útil para você, e até o próximo!